Música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não quero ser o único que quer dizer Você me faz me sentir bem novo Porque eu quero que você fique com a glute Somebody say Nishiki, me up you all the tight Nishiki, me up you all the tight Nishiki, me up you all the tight Right in on me arms Nishiki, me up you all the tight Nishiki Listen, listen Me too important Crens body, blood, not detergent Me set up a rank in my surgeon You ma make me life so diligent Me so decent Try you ma make me corporate Wisdom and salam and intelligent Don't be my listen Where they bring me shopping I know people in my vows Fussy, fussy, me na chemistante Yet the most said I come in on me life It's a bright, it's a shiny Walkie-talkie, finish, move Talk me a boss in on the loose Sometimes it's a rien Blessing a miriam I wanna make you my tattoo Wanna be the only one They want to You make me feel brand new Cause I wanna hold you tight Everybody say Let's go Nishiki We go Make some noise for Jesus Make some noise for Jesus I know you can't survive I know you can't deny You can't survive without sugar Now you're alive I don't know me, you're right You make me smile when I'm bitter You turn the feeling from sour You turn from darkness to brighter And there's a reason why you're my sugar You're my heart, you're my desire You're my heart, you're my heart, you're my heart But you're my heart, you're my heart Listen Make some noise for RGMS Oh! Girl! Vamos! Eu quero ser indipendente Eu quero que eu só quero Eu quero que eu creio Eu quero ser indipendente 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 . 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 Olá, Uganda! Olá, Uganda! Uganda! Wakanda! Uganda! Signs of a typical Ugandan Keep left, border border, keep right No U-turn No parking Taxi wa jisanga Ku greenlight at office anaku stop inga Ah! Wagule nguzitu waji tongoza Banji-baji waku vengeli zeza uka Eh! Atetu wa gale vyo nono nesebuo Posting evya magazi bambi tofu Posting evya chikuwa gwa not trending Are you ready? Wazi kwe mu... Eh eh! Zina botu Wana wamu kama kona botu Chikuwe botu M1s where we come from Ziduka nawo zine mutu lave Ah! Gali vhi! Gaspo wite ginda uva Kulot! Zina botu Wana wamu kama kona botu Chikuwe botu Zika botu Kona one time yola botu Zina botu Wana wamu kama kona botu Chikuwe botu Kona one time yola botu Ah! Gweto zina bendova Tua loko kaka fetu wakuna kachenge over Ah! Omoyo nema take over We are gen now complete all over Ah! Gwedo wacho okopa vya nsi Tulimonsi na ya tete tuliva nsi Evi evyensi tusula wansi Kalara kensa masape Tukumabiasi Ah! Fetu waduka stwese noje tulivinyuma Tuzina enomu yesu neraga tukuba Evi adivya tulemesa wetu waja tuafuna wetuzina Evi adivya wana Kolote Na botu Wana wamu kama Kona botu Siku udina Kolote Chikuwe botu Kona one time yola botu Kolote Inabotu Wana wamu kama Kona botu Chikuwe botu Kona one time yola botu Favor upon favor follow we Power to power no bad mind kanga we Covered in the blood purchased we Son of God we are ya wina fiana Tutambula turis vu Dosala musango gwa tanzi na kwea muchamo Oku zini ramu ka masichi changu . K unwadda mkisam kisai . Nkisam kisai . Kwa. 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 Mais uma vez que eu me falo, não me falo, não me falo, não me falo. Um vez, eu estou falando full-time, eu posso falar para você. Vamos lá! Um, dois, três, vamos! 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 Amém. Ação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mua, 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 mua Munguni, mua Munguni, mua, munguni, mua Munguni, mua, munguni, mua, mua Somebody make some crazy noise Hey, ay, 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 ay Good to see you He is good today, he is good tomorrow He is good forever Hey, ay, ay, ay Ele é um Deus muito grande. 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 Ele é um Deus. Ele é um Deus muito grande. 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 E um Deus muito grande. E um Deus muito grande. Ele é 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 um Deus. Ele é um Deus muito grande. E um Deus muito grande. Ele é um Deus muito grande. Ele é um Deus muito grande. Ele é um Deus grande. E um Deus muito grande. Ele é um Deus muito grande. E um Deus muito grande. E um Deus muito grande. Ele é um Deus muito grande. E 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 um... E um... E um... E... E um... E um... E um... E um... E um... E um... E um...